Alô turma, beleza? E aí? Conte-me tudo, não me esconda nada. Bom, vamos direto ao assunto, porque hoje eu tenho bastante trabalho, devo gravar muitos vídeos para vocês. E porque também serve, me serve também. O conteúdo que eu vou gerando aqui para vocês serve muito para mim. Eu acredito que primeiro, né, na minha vida e depois na vida de vocês. Porque as coisas que eu falo, as coisas que eu venho tendo experiência e passando para vocês, ela age primeiro na minha vida, né? Nos meus acontecimentos, faz parte primeiro de mim, da minha história. Depois, é de vocês. Cafézinho fresco, encorabeta e passava. Costumo falar, né, fresco, deixa quieto, pula. Bom, vamos lá. Pedir ou não pedir aumento? Pedir aumento é a melhor solução? Ou arranjar um extra? Ou procurar algo para se vender? Para aumentar a sua renda mensal? Muitos recorrem a vender, como se vocês olharem aqui na minha descrição. Vocês vão ver lá a loja virtual do Boticário, da Eudora, eu tenho alguns outros afazeres também. Ou melhor, tem que tinha, né? Eu tinha um patamar aqui, contudo, devido a algumas circunstâncias do meu extra ser interrompido. Porque além do meu trabalho, eu tinha um trabalho fora, que eram só os finais de semana, sábado e domingo. E esse instituto fechou e vai abrir o restaurante em outro espaço. Contudo, não vai precisar mais peda extra, né? E aí? Se eu não tivesse no pé de meia, se eu não tivesse no trabalho, como é que eu ia fazer? Gente, eu já gravei vários tipos de vídeos falando sobre isso. Inclusive, está aqui na descrição. Um rumo ao sucesso em 12 meses. E detalhe, tem um vídeo que é muito bacana. Que é o Fundo de Emergência. Também tem um link aqui embaixo. Falando no rumo aos sucesso em 12 meses. É isso. É sobre ideias, coisas que eu fiz, coisas que outros fizeram que deu certo com eles. Ah, mas quer dizer que deu certo com ele, vai dar certo comigo? Vai dar certo com você? Não. Isso depende do seu esforço, depende do seu ponto de vista, depende de como você pega essa receita. Cada um faz um bolo diferente usando a base. A base de um bolo, qual que é a base de um bolo? É difícil hoje em dia, porque a gente sabe que tem bolo sem manteiga. Você vê aí, nesses vídeos aí curtos. Mas vamos ver por antigamente. Farinha de trigo, ovos, leite, manteiga. A base é essa. Vamos se pôr, a base é essa, né? Do bolo. Só que aí você pode botar um morango, pode botar um chocolate, pode botar um leitinho em pó, pode botar não sei o que, incorporar ou você pode tirar algum desses itens que eu falei que seria a base e ou deixar sem, ou colocar, substituir. Hoje trabalhamos com muitas substituições, tanto como de pessoas, como de utensílios também, né? De itens. E você não experimentar. A gente sabe que às vezes a base de um sistema é tal, de um trabalho é tal. Contudo, tem os que se interessam e tem os que não se interessam. Tem os que reclamam, tem os que não reclamam. A gente também está ali pelo meio, o nome está, falando alguma coisa, dando ideia ainda, entendeu? Então, a gente sabe que para se ganhar, para se ter esse tal aumento, esse benefício aí, é necessário a pessoa se comportar de uma forma diferente. Estar ali, não estando ali, entendeu? Mais ou menos. Ou seja, você não pode participar de banelinha, ele está falando mal da empresa, falando mal do salário, falando mal disso, daquilo outro, o que está assim, está assado, o que precisava daquilo outro, o lanche que serve. É uma porcaria, é uma merda. Se fosse para comer isso, comia na casa deles, entendeu? Então, parar de se pensar as coisas também, né? Comida, jogar fora, não sei o que, ai, blá blá blá, entendeu? Não, a gente não gosta, não quer, faz bem, eu vou, tiro o negócio, faço isso, onde foi esse cachorro quente, com salsicha, fui, falando, você quer salsicha, eu quero servir para vir, tirei dois correntes, dois que eu coloquei lá, a gente está tudo, o olho está em uma, mas não fui eu que joguei fora, caiu por causa do olho, tipo o olho falando, ai, mas para que você vai separar? Ai, mas para que você está tirando? Ai, tem não sei o que, você vai deixar aí? Tem não sei o que, gente, vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua vida, mas enfim, aí caiu numa salsicha, jogando, caiu uma salsicha aqui, estava doido, mudou a permitação, mas está lá, aí assim vai, a menina foi, aproveitou, ia aproveitar, vai se pagar o alimento, não só no trabalho, mas dentro da nossa casa também, entendeu? Então, aí é isso que é observado, sabe? e para se ter um aumento, muitas vezes o problemático tem um benefício maior que o outro, não dá problema, não fica emitido em problema, talvez seja um sistema que a empresa negra que está rebelde, está falando, está acontecendo, para não contagiar, não contaminar as pessoas ali, com seu negativismo, falando muita merda, muita besteira, muita coisa negativa da empresa, não sei o que, falando, deixando de fazer, incentivando outros a não fazerem também, a fazer o que quiser, a fazer tudo errado, então, dá um negócio, uma promoção, dá um não sei o que, dá um não sei o que lá, né? Às vezes, isso acontece, às vezes, é dessa forma, muitas pessoas falam que é assim, por que é assim, se perguntam e perguntam para outros, por que é assim, entendeu? Então, existe esse contexto todo aí, mas, nesse caso, a empresa que está dando, né? Um benefício aí, por esse rebelde, mas, você está sentindo necessidade de, aumentar a sua vida, e aí, como é que você faz, faz, peça, pede aumento, ou vai fazer outra coisa fora, vender alguma coisa, fazer um extra, hã? Bom, eu aconselho a não pedir aumento, eu aconselho a vender alguma coisa, uma revista, não sei o que, um produto de beleza, um negócio, fazer um extra, fazer algo fora, um trabalho fora, até para cada empresa, muitas vezes, a própria empresa ali tem um extra, precisa de extra, conversa ali, faça um extra, dê outra coisa, que, às vezes, assim, vendo interesse, vendo esforço, consegue ter uma coisa melhor, um setor melhor, algo melhor, não só ali, mas você vai perdendo experiência, trabalhando em outro setor, ajudando em outro setor, fazendo qualquer outra coisa, ou trabalhando várias horas ali, fazendo a mesma coisa também, outras pessoas que a gente vê, tem gerentes, tem donos que vêm, tem sócios que chegam, e outra coisa, fazer certo, porque não adianta você estar ali só fazendo e acabou por causa do dinheiro, trocando tempo por dinheiro e, realmente, trabalhando por dinheiro, não para aprender para fazer as coisas certas, porque, de repente, chega um sócio, alguém que você não conhece, que sabe que é o dono da empresa, o sócio, ou majoritário ali daquela empresa, e aí você serve de qualquer jeito, de qualquer forma, e se você está sendo analitado aí, você vai querer crescer, às vezes, ninguém fala nada, às vezes, o gerente, a essa, esse de tudo, o outro gerente, né, olha, recebeu assim, assim, assado e tal, então, se você trabalhar certo, você vai atender todos, da mesma forma, padronizar, independente desse condom, se eu fosse, se tiver dinheiro ou não, todos vão ficar felizes, tem uns desjuados, tem um dos que não, lá, 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 mas independente, passe o seu trabalho certo, sirva certo, atenda certo, porque vai ser melhor, dessa forma, aí sim, você vai ter direito a um aumento, você vai ter direito a uma promoção justificada, sabe, pelo seu trabalho, pelo seu comprometimento, chegando a hora, fazendo as coisas certas, se saindo de fococa, não sei de que, e lá, 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 eu acredito que essa é uma forma para se ter um benefício, se ter uma promoção, se ter um aumento, é mostrando o seu trabalho, servindo certo, trabalhando certo, saindo de tudo, tudo é coisa ruim, que eu já falei, vou ficar repetindo aí, então é isso, turma, para não se estender muito, vou ficar parado por aqui, qualquer dúvida, eu volto o vídeo, deixe nos comentários, e vamos que vamos, que eu tenho mais uns três vídeos para gravar também, e aí, pedir ou não pedir, aumento, deixe nos comentários, fui!